A Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 152 municípios do Rio Grande do Norte por causa da seca que atinge o estado desde o ano passado. Também foi reconhecido por mais 90 dias o estado de calamidade pública em Rondônia por causa das inundações provocadas pela cheia do Rio Madeira no começo deste ano. A cheia afetou quase 30 mil pessoas, principalmente na capital Porto Velho. De Brasília, Ricardo Carandina.